Olá! Hoje vamos aprender a fazer uma torta salgada muito fácil. Você irá precisar de uma abobrinha de aproximadamente 500 gramas, três tomates maduros, um pedaço de pimentão, 200 gramas de farinha de arroz ou farinha da sua preferência, uma colher de chá de curry, sal rosa, um terço de xícara de óleo de girassol, orégano. Primeiro, vamos cortar os tomates e o pimentão. Agora, iremos passar para um recipiente e vamos ralar a abobrinha por cima. A abobrinha de arroz. A abobrinha de arroz. Amém. Vamos adicionar o curry e uma colher de chá de sal. Misture bem. Deixe o recheio descansar por alguns minutos. Enquanto o recheio descansa, adicione a farinha de arroz em um recipiente e adicione uma colher de chá de sal. Música Agora, vamos untar e esfarinhar a forma. Música O ideal aqui é utilizar uma forma de vidro, mas esta forma também serve. Música Enquanto o recheio descansava, a abobrinha soltou uma água. E é por isso que não vamos adicionar água nesta receita, pois já tem a água do tomate e a água que a abobrinha soltou. Música Agora é só adicionar a farinha e o óleo e misturar bem. Música 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 Passe para a forma. Música Música Eu coloquei orégano por cima, mas é opcional. Agora, vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus, e assar por volta de 30 minutos. Está pronto. Olha que maravilha! Obrigado por assistir.